Eu sou o professor Souto e vou falar sobre lançamentos verticais para cima e para baixo. Ah, eu não vou estudar isso porque isso não cai, meu. Ah, eu acho que isso aqui não vai cair. Eu acho que isso daqui vai cair. Eu acho que ele não vai cair. Ah, relaxa. Então vamos lá. Lançamento vertical para cima aqui, tá? Olha, primeiro aqui, lançamento vertical para cima. Turma, o que acontece quando essa bolinha atingir a altura máxima? Ela vai parar. Agora o contrário, olha, é como se tivesse um queda livre de cabeça para baixo, não é verdade? Então nós temos aqui a altura atingida pela bolinha. Então, dessa forma aqui, o examinador vai te passar o valor da velocidade inicial. Que fórmulas que nós podemos usar agora, pensa comigo, agora, em que ele não fala de tempo de subida? Vamos usar o quê? O Torri? Chelle. Então vamos lá. Velocidade final ao quadrado é V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração delta S. Ah, então, professor, lembra a gente que este é um movimento uniformemente variado, pois a aceleração é constante e apontada para baixo. A representação da aceleração é um vetor vertical para baixo. Outra coisa importante, antes de continuarmos a aplicação do Torricelli neste modelo, pense, o movimento não é para cima inicial, então vamos adotar positivo para cima. Velocidade final vai dar zero. Então vai ficar zero ao quadrado é zero, né? Então, zero ao quadrado, vamos pôr, né? Põe, 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 põe. Zero ao quadrado é zero. V0 ao quadrado ele vai te dar, então vamos colocar aqui, V0 ao quadrado. A aceleração, ela terá sinal negativo, vamos colocar assim. O G vai ficar menos, então vai ficar menos 2G. E o delta S não é altura, turma? Altura, vamos colocar aqui a altura máxima atingida. Por que a altura máxima atingida? Porque a velocidade no topo da trajetória lá em cima é zero. Repito, cuidado, em alguns exercícios ele pede qual a velocidade com que o corpo estará ao atingir uma determinada altura. Então, eu sempre começo com a fórmula geral. Qualquer dúvida, vai no Torricelli, você resolve qualquer problema. Não só esse caso dele atingir a altura máxima, tá? Então, aqui no caso, ele atingiu a altura máxima. Vamos jogar o 2GH para o outro lado. Então, vai ficar 2GH passa somando. Olha só. E aqui, o V₀ ao quadrado. V₀ ao quadrado. Qual será, então, a altura máxima atingida pela bolinha, pelo corpo material? Nós vamos colocar V₀ ao quadrado sobre 2G. Você repare que não tem medo de nada. Não tem. Turma, então, eu vou, eu vou, vamos calcular o tempo de subida. Então, assim, qual a fórmula, a fórmula simples, que é a equação horária das velocidades, que é o V igual a V₀ mais a aceleração vezes o tempo. Repare, aqui nós temos a equação horária das velocidades, tá? Não confunda que o Torricelli não aparece o tempo, né? Então, aqui, o V final não é zero no topo da trajetória? No topo da trajetória não é zero? O V₀, a aceleração não é menos? Então, aqui não vai ficar menos G? E aqui vezes o T? Só que nessa situação que eu montei aqui, eu vou considerar como tempo de subida, porque a velocidade final é zero, tá? Então, tempo de subida. Agora, eu pego o GT e jogo para o outro lado. Fica mais GT, ele passa somando. Então, G vezes o tempo de subida é igual ao V₀. Vou passar agora o G dividindo. Então, olha que interessante. O tempo de subida vai ficar V₀, velocidade inicial, dividido pela gravidade. Pode memorizar essa fórmula. Mas é o que eu falo. Tomem cuidado, porque se o examinador mudar alguma coisa, pau! Você vem aqui, ó, no Xambalá. Turma, então vamos analisar agora. Professor, quando que eu utilizo o sorvetão? Lembra que tinha lá S igual a S₀ mais V₀T mais aceleração sobre 2T². Aí eu passei o S para o outro lado, virou ΔS, tá? Esse ΔS, eu considerando como a altura máxima atingida, vejo o que vai acontecer, ó. Vamos descobrir as coisas. Aqui nós temos o V₀ e aqui é o tempo de subida, não é? Né? A aceleração da gravidade não é negativa na subida? Porque aqui nós estamos pensando em altura máxima. Então, estamos pensando em movimento de ida. A aceleração, então, fica menos G sobre 2T². Aqui também é tempo de subida. Então, se o problema estiver envolvendo tempo de subida, ele quer o tempo de subida, ele deu G, deu V₀ e deu altura máxima, você pode calcular por aqui também. Claro que aqui nós vamos encontrar uma equação do segundo grau e vamos aprender isso no assunto, lá em matemática, funções do segundo grau, tá bom? Turma, então agora nós vamos falar do lançamento vertical para baixo. Então, imagina lá, a bolinha foi abandonada do décimo andar, tá? Ela é abandonada do décimo andar. Quando ela passa pela janela do oitavo, ela já está com uma velocidade, que eu vou chamar de V₀. Então, a pessoa está aqui na janela do oitavo andar e veio a coisa passando pela janela, tudo bem? Então, nesse intervalo do ΔS aqui que eu estou colocando, nesse intervalo, nesse deslocamento do oitavo para o quinto andar, nós temos o lançamento vertical para baixo, tá? Ela já sai do início com o movimento, com velocidade. Então, as equações são idênticas, nada vai alterar, simplesmente o resultado da conta. E vamos lembrar que a aceleração da gravidade é para baixo, como o movimento é para baixo, eu vou adotar positivo para baixo. Então, a gravidade terá sinal positivo, tá? Nós teremos a aceleração positiva. Vamos aí às equações como vocês conhecem. O Torricelli, novamente, V final ao quadrado, é igual a V₀ ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, que vai ser o da gravidade, vezes o ΔS, que é a distância. Vamos colocar o ΔS mesmo, que será a distância entre as janelas, tudo bem? Vamos usar também, você pode usar o V final, V igual a V₀ mais a aceleração, que é a da gravidade, vezes o tempo. O tempo aí, no caso, o tempo de queda, nesse intervalo, 0,1. Nós temos também a equação do sorvetão, que é o ΔS, que é a distância entre as janelas, V₀T mais a aceleração, sobre 2, que é o G, T sobre 2, T ao quadrado. Tudo bem? Agora, um fato que vai ajudar a gente facilitar uma situação facilitadora, que é bem bacana, que eu uso muito, aí outra aqui, né? Vamos colocar aqui tempo de queda, tempo de queda, né? Só voltando um pouco, desculpa aí, mas voltando agora no conceito que eu quero mostrar para vocês. Lembrando, mais uma vez, que nós temos aqui o movimento uniformemente variado, não é verdade? Movimento uniformemente variado. Eu quero que você entenda que existe uma fórmula, uma ferramenta que você pode usar, que é essa daqui, ó. Velocidade média, que é ΔS sobre o ΔT, é igual à média das velocidades. Então, eu vou somar as duas, quer dizer, o V₀ mais o V₁ e vou dividir por 2. Então, isso daqui ajuda demais. Se ele perguntar, o tempo de queda, ele dá a distância entre as janelas, as velocidades? Você calcula o tempo de queda, calcula o ΔS, calcula a velocidade V₁, V₀, por essa fórmula. Então, como é que você tem que decorar isso aqui? Ó, grato. Velocidade média é a média das velocidades. Aqui tem um problema para vocês organizarem agora a cabeça de vocês. Praticamente, aqui está envolvendo, eu estou envolvendo a queda livre e o lançamento vertical para baixo, tá? Então, vamos ler o probleminha aqui. A situação aqui é a seguinte, que uma bolinha é abandonada do décimo andar de um prédio. Determine as velocidades V₀ e V₁, isto é, a velocidade com que ela passa pela base da janela do oitavo andar, está vendo? Tem a marcação aqui. E o V₁, velocidade com que ele passa pela base da janela do quinto andar. Então, considere a base da janela como posição. Vamos lembrar que posição, posição eu tenho assim, isso daqui é a posição S, né? Que seria a base da janela, tá? Então, a posição, o corpo, eu só considero o corpo passando, quer dizer, para nós, o corpo passando pela janela é passar pela posição, pela base, tá? Então, repito, a bolinha passar pela janela é passar pela base da janela, tudo bem? Então, aperta o pause aí, dê uma pensada, que eu já vou resolver este problema para você. Turma, um ponto importantíssimo. Vocês perceberam que o examinador colocou V₀, mas não necessariamente você decorou que V₀ era a velocidade inicial? E aqui não. Você percebeu o que você vai ter que estar acostumado? Então, se ele falou que ele abandona a bolinha do décimo andar, o abandono, essa velocidade aqui, é uma velocidade nula. Então, eu posso colocar como, sei lá, V, V'0, por exemplo, igual a zero. Entende? Então, esse V₀, não é o V₀ que a gente decorou lá na escola, eu te ensinei, você ficou toda vez... Não, V₀ tem que ser a velocidade inicial. E aí? Aí o examinador coloca isso, você não pode confundir. Então, o que a gente vai fazer? Para acharmos o V₀, que é o V₀ do lançamento vertical para baixo, e essa velocidade aqui é o V₀ da queda livre, eu vou calcular esse V₀. Então, o que eu penso? Vamos usar o Torricelli. Então, vai ficar velocidade V₀ ao quadrado, que é o que ele está querendo, V₀ ao quadrado, é igual a V₀' ao quadrado, mais duas vezes a aceleração da gravidade, vezes o ΔS, é ou não é? Você percebeu agora o que eu fiz? Vamos aprender a pensar. Este V₀, para nós, nesse intervalo aqui, é a velocidade final, que eu estou analisando esta queda livre aqui. O V₀' não é zero? Então, ele vai embora. Este V₀' vou eliminar, porque ele vale zero. Muito bem. Então, vai ficar V₀ ao quadrado, que é o que eu estou querendo, ou V₀ simplesmente raiz quadrada de 2GΔS. 2GΔS. O que eu faço agora? Simplesmente vamos substituir. Então, o V₀ vai dar raiz quadrada de duas vezes, o G adota igual a 10, coloquei aqui agora um acréscimo, G igual a 10, e o ΔS, turma. Não são duas... Ele não tem duas vezes três metros, porque a distância entre as bases de duas janelas consecutivas é de três. Então, aqui nós temos seis metros, não é verdade? Então, o ΔS, seis metros nesse intervalo. Então, eu vou por aqui, seis metros. Vamos calcular, então. Aqui vai dar 120, raiz quadrada de 120. Raiz quadrada de 120. Vamos fazer essa conta agora? Vou continuar aqui. Pode cortar. Turma, como é que a gente faz, então, mesmo? Você vai pegar e vai fatorar o 120. Então, vamos treinar de novo? 120 por 2, 60, por 2, vou dividir por 2, vai dar 30, por 2, 15, por 3, vai dar 5, e por 5, vai dar 1, tá? Então, veja bem. Aqui não aparece o 2 ao quadrado? Então, eu já vou tirar da raiz, ó. Raiz quadrada de 2, porque aí ficaria assim, né? Vamos colocar aqui, tá? Vamos colocar assim. Então, preste atenção, ó. Prefiro colocar devagar, para você ir acompanhando. 2 ao quadrado, porque vai sair da raiz quadrada, tá? Aqui é 2, 3 e 5, não tem jeito. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, aqui vai ficar... Eu vou deixar 30 mesmo, porque eu não tenho o que fazer. Agora, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, a resposta que você vai encontrar lá, que o examinador vai te dar, lá na alternativa, ou se for uma prova escrita, não tem jeito. Mas, se for alternativa, você vai encontrar isso aqui, ó. 2 raiz quadrada de 30 metros por segundo. Esse é o V0, tá? Agora, vamos calcular o V1. Turma, olha que agora você vai gostar, ó. Porque eu vou usar o Torricelli nesse intervalo aqui, ó, tá? Ó, que é... Tá vendo? Entre o oitavo andar e o quinto andar, vamos calcular agora o V1, né? Que ele perguntou. Então, eu vou usar a Torricelli, vai ficar... V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Agora, sim, nesse intervalo, o V0 é a velocidade inicial no lançamento vertical para baixo, que ele já tem uma velocidade diferente de zero, tá? Mais duas vezes a aceleração da gravidade vezes o ΔS. Aqui, se você quiser colocar H, fique à sua vontade aí. O V1, que é o que eu estou querendo, então vai ficar V1 ao quadrado. Nós sabemos que o V0 deu 2 raiz de 30, não é verdade? Mas eu lembro que o V0 ao quadrado, não tinha dado lá V0 raiz quadrada de 120? E o V0 ao quadrado não é 120? Então, olha lá de novo. Você vai ver o V0 ao quadrado, 120, mais duas vezes, a aceleração vale 10, lembrando mais uma vez que ela é positiva, porque o movimento é para baixo e a gravidade também é para baixo. E o ΔS, vamos contar aqui, turma, quantos 3 metros nós temos aqui do V0 até o V1? Ó, nós temos 1, 2, 3. Então, 3 vezes 3, 9. São 9 metros, certo? Então, eu vou colocar aqui 9 metros. Muito bem. Quem é o V1? V1 ao quadrado vai ficar 120 mais 180. 9 vezes 10 é 90, 2 vezes 90, 180. 180 mais 120, 300. 300. Tudo bem? Raiz quadrada de 300. Rapidamente, nós vamos fazer de cabeça agora, tá, turma? Vai ficar, ó. Raiz quadrada de 300. Veja bem. É raiz de 3 vezes raiz de 100. Raiz de 100 é 10. Então, aqui, eu já sei que vai ficar 10 raiz de 3 metros por segundo. Se o examinador pedir aqui o valor aproximado, ele vai colocar que raiz de 3 é 1,7. Aí, vezes 10, daria aproximadamente 17 metros por segundo, tá? A probabilidade máxima de a gente acertar é usando o sorvetão. Então, eu já começo com ΔS, V0T, mais aceleração sobre 2T ao quadrado. Tá? Muito bem. Eu falo o seguinte, ó. O ΔS, se eu começar daqui, repare aqui, ó. Se nós começarmos desse ponto onde a velocidade é zero, essa parcela aqui, concorda que eu vou eliminar? Então, eu vou eliminar esta parcela começando daqui, e não daqui, tá? Eu prefiro, então, considerar aqui o V0 linha. Ó que interessante. Tá? V0 linha. Beleza. Professor, mas por que você usou o V0 linha? Porque o V0 linha é zero, e essa parcela vai embora. Então, isso daqui eu já mando embora. como que vai ficar? O ΔS, vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 6, 18. Então, ele percorreu 18 metros. 18 metros. Essa parcela eu já consegui eliminar. A aceleração, que é a da gravidade, é 10 sobre 2. E o tempo que ele está pedindo, que é o, vamos chamar de tempo de queda, eu acho aqui ao quadrado, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Essa conta, ó, você pode fazer, pegar essa conta, mas vamos colocar aqui 5. Então, vai ficar 18 igual a 5 vezes o tempo de queda ao quadrado. Tudo bem? Turma, coloquei de propósito o resultado que caiu em alguns vestibulares aqui, sim. O aluno precisa saber de algumas coisas, tá? Então, eu vou entrar um pouco na matemática, que não tem como. Para isolar o tempo de queda ao quadrado, eu vou passar o 5 dividindo. Então, vai ficar 18 dividido por 5, tá? Igual ao tempo de queda ao quadrado. Tudo bem? Então, eu isolei o tempo de queda que eu quero calcular. Agora, 18 dividido por 5 vai dar 3,6. Então, 3,6. Já vou fazer o seguinte, já vou tirar a raiz quadrada. E o que que acontece aqui? 3,6, eu quero que você entenda que é o mesmo que 36 dividido por 10. É importante no cálculo da raiz quadrada com esses radicais nós colocarmos os números inteiros, tá? Na forma de números inteiros. Raiz quadrada de 36 dividido por raiz quadrada de 10. Repare aqui, a raiz quadrada da divisão não é a divisão das raízes. Então, ficou raiz quadrada de 36 dividido por raiz de 10. Turma, então, raiz quadrada de 36 dividido por raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 36 é 6, né? E raiz quadrada de 10 vou deixar assim. Veja bem, para que eu entenda que número é esse, eu vou precisar, eu preciso racionalizar. Racionalizar? Racionalizar significa raciocínio que tem a ver com o facilitador do cálculo mental. Como é que eu, como eu facilito o cálculo mental aqui? Veja bem, se nós multiplicarmos pelo mesmo denominador, em cima, embaixo, o numerador e o denominador, nós vamos conseguir tirar o radical do denominador. Então, novamente, se eu quiser um facilitador do cálculo mental, preciso eliminar o radical do denominador. Aqui, repare, com o treino, você viu aqui que aqui vai dar raiz quadrada de 100 e nós sabemos que raiz quadrada de 100 é 10. 6 vezes raiz quadrada de 10 sobre 10. Tá? Uma coisa bacana é que precisamos, precisaremos simplificar, porque lá na alternativa, como é que vai estar? dividindo por 2, dividindo por 2, aqui, nós encontramos 3, né? 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Então, o examinador colocará na alternativa 3 raiz quadrada de 10 sobre 5. Tá? Você vai encontrar esta resposta como tempo de queda. E no caso aí, em segundos. Tá? Então, eu vou colocar aqui tudo igual e aqui segundos. Tá? Esse é o valor que você vai encontrar lá na alternativa. Xambala! Xambalá, lá, lá, lá. Xamba, xamba, xambalá. Obrigado.